Ok, vamos lá! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Consultório de Investimentos, onde a gente traz profissionais desde o mercado financeiro ou profissionais que influenciam todo o mercado. E hoje a gente vai falar com o cara que influencia muito o mercado. Uma coisa que eu sempre falo, Madruga, é busque mentores que chegaram aonde você quer chegar. Por isso que ele é um dos meus mentores, porque ele chegou aonde eu quero chegar, ele já passou algumas etapas que ao invés de eu errar, eu aprendo com ele, porque ele errou. Ele me mostra, você errou aqui, então já acerta direto. Muita gente fala que eu quebrei empresas, o cara tem orgulho de falar que eu quebrei uma, duas, três empresas. Pô, não, pega uma mentoria certa, eu abri uma empresa e deu muito certo, porque eu busquei os mentores certos. E um desses mentores é Johnny Martins, que eu vou apresentar para vocês, que é sócio da Serac, vice-presidente, e um cara que manja muito de influência. Obrigado, Johnny. Fabião, obrigado, Madruga. Valeu. Prazer estar aqui com vocês. Aliás, falando sobre mentores, sobre mentoria, eu falo que existe a diferença do gênio e do inteligente. O inteligente aprende com os próprios erros, já o gênio aprende com os erros dos outros. Mas eu acho que a vida é uma vida de aprendizado mútuo. Do mesmo jeito que a gente ensina, a gente aprende. Eu falo que quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então, do mesmo jeito, quando eu tenho um aluno na mentoria como o Fábio, o Fábio também é o meu mentor em investimentos, em estratégias financeiras, e pode ser um mentor de um ecossistema, de uma comunidade, assim como Madruga também. Então, eu acho que é um respeito mútuo, é uma linha de contribuição de educação conjunta. Então, isso faz com que a gente cresça cada vez mais e mais rápido. Muito bom. Como a gente vai falar hoje, Johnny, de influência, empreendedorismo, trouxe aqui Madruga Bancário, que é o cara mais influente do nosso setor. Quando falar de bancário, o cara mais influente é Madruga Bancário. Então, a gente vai entender também qual a estratégia que o Madruga utiliza para estar ali muito forte com os bancários. É isso. Assim, vou trazer um pouquinho aqui, vou aprender muito com o Johnny. Tem umas perguntas aqui boas para te fazer. Então, a gente vai aproveitar para aprender muita coisa. Então, antes de começar, Johnny, conta um pouco da sua trajetória. Você sempre quis ser empreendedor. Como que foi a sua jornada? A minha jornada, quando eu era muito pequeno, na verdade, eu queria ser super-herói. Eu queria ser o Superman. Eu falo que eu queria ser herói. Mas eu não sabia que eu não podia voar, que eu não tinha super-poderes. E eu entrei... As pessoas poucos sabem, mas eu entrei no meu artístico, artístico mesmo, muito cedo. Eu fui garoto de comercial de televisão, fiz mais de 50 comerciais, fiz teatro profissional, fiz filme de curta-metragem, quando eu era pequeno. E isso me deu uma base, me deu uma identidade muito forte de quem eu me tornei. Uma identidade forte de comunicação, de vendas, de relacionamento. Eu gosto muito de pessoas, gosto de abraçar, gosto de ficar perto. Então, isso é muito gostoso. Mas a minha trajetória profissional, do que eu me tornei hoje, além dessa contribuição, com seis anos, meu pai me levava no Serac para separar papel, separar canetinha, fazer trabalhos que não eram efetivos, mas eram de uma criança, nas férias, me levava nas férias. E eu lembro que toda vez que ele me... Eu saía da empresa ali, ele me dava um dinheirinho. Não lembro naquela época se era dois, três, cinco reais. Eu saía felizão e comprava uma revistinha, um doce. e eu começava a entender o real valor do trabalho. Minha mãe me pegava na escola e ao invés de eu ir para casa brincar, eu ia para testes comerciais. Então, eu também trabalhava muito. Eu almoçava no carro, marmita e tal. Minhas condições eram totalmente diferentes da de hoje. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. E o grande insight para quem tem filhos é herdeiro, você mima. Sucessor, você treina. Você tem que treinar os seus filhos para que eles sejam seus sucessores. eu comecei a entender o poder do trabalho muito cedo. Com 14 anos, eu passei aí todos os dias para o Serac, que é a empresa na qual eu sou vice-presidente hoje, que é uma empresa familiar. A gente nem fala que a gente é uma empresa familiar, a gente fala que é uma família de empreendedores. É uma família realmente que aprende a empreender, aprende a se desafiar, é resiliente, está disposto cada vez mais a lutar pelo bem de todos que o cercam. Então, é uma família de empreendedores. Comecei 14 anos a ir para a empresa, eu tenho 37 anos, estou há 23 anos lá e a minha história dos 14 aos 20, eu passei por todas as áreas de cobrança, office boy, organizador do almoxarifado, ajudante da consultoria, financeiro, operacional, fiz todas as áreas. Só que quando eu tinha 20 anos, um marco aconteceu na minha vida. Meu pai era sócio de mais outras duas pessoas, eles tiveram que se separar estrategicamente e naquela época a gente tinha uma empresa praticamente quebrada. uma empresa que não chegou a quebrar, mas tinha oito funcionários, tinha uma dívida tributária, se trouxer a valor presente, hoje para a galera entender seria mais ou menos uns 500 mil reais em torno disso. E aí naquele momento a gente falou assim, ou a gente para de empreender na contabilidade porque a gente não sabe empreender, ou a gente faz, ou a gente para de empreender, faz outra coisa, ou a gente continua na contabilidade, mas faz diferente. Muda o jogo. Muda o jogo. E a melhor forma de você mudar o jogo e querer alcançar resultados mais rápido é exatamente o que o Fábio falou, aprendendo com outras pessoas, é a modelagem. Você modela outras pessoas e outras empresas. Só que acho que a grande sacada nossa foi modelar pessoas de fora do nosso ecossistema. Eu costumo dizer, e até um insight para o empresário, para o investidor, para a pessoa, inclusive que está querendo prosperar em empresas do mercado, para não olhar apenas para a bolha dela. Porque existem três esferas. Existe a ultra bolha. A ultra bolha é aquela pessoa que fica dentro do escritório o dia todo, só tem os desafios e percepções do próprio escritório. Existe a bolha, a bolha do segmento. Contábil, finanças, engenharia, advocacia, bancos. Bancos tem bolha. Bolha. Bolha é aquele negócio que você conversa com colegas de outros bancos, você conversa com colegas de outro ecossistema, com entidades, com órgãos, com tudo que gira na bolha. E existe fora da bolha. Muitas coisas acontecem fora da bolha que a gente não percebe, que dá para a gente aplicar de forma analógica ou dá para a gente aplicar que vai trazer um resultado, vai virar o ponteiro muito rápido. Então, o que nós fizemos? Naquele momento, que foi em 2006, que a gente quase quebrou, a gente não foi modelar as maiores contabilidades, a gente foi modelar as maiores empresas do mundo, que foi Disney, Apple, Google, Facebook. E aí a gente chegou na tal da cultura. A gente precisava implantar uma cultura forte na nossa empresa para que ela começasse a prosperar. Então, por exemplo, a Disney é mestre em cultura, a gente começou a entender que a gente precisava ter uma cultura. Imagina uma empresa quase quebrada, os filhos chegando para o pai e falando assim, pai, a gente precisa fazer uma cultura. O que é isso, moleque? Mas meu pai sempre deu essa abertura. Sempre deu abertura. Ele sempre deixou a gente criar. Ele sempre deixou a gente criar. E aí a gente começou a entender da cultura e começou a basear no maior ativo que nós temos hoje, que são as pessoas. É o maior ativo de toda organização. Quer entender de negócio, tem que entender de pessoas. Quer entender de crescimento, tem que entender de pessoas. Não dá. Não dá para você não entender de pessoas se você quer crescer. E aí a gente entende que as pessoas têm anseios, têm medos, têm expectativas, têm sonhos. Você começa a trabalhar com elas. Você começa a cobrar, a pressionar, mas ao mesmo tempo recompensar. A pressão para quem quer crescer é um privilégio. O diamante, ele se forma quando ele é sujeito a uma pressão muito forte. Então é a mesma coisa com o crescimento de qualquer pessoa, de qualquer mercado, de qualquer local. se você quer crescer, tem que cobrar, tem que pressionar, mas ao mesmo tempo tem que recompensar. Então nós começamos a criar um ecossistema, um ambiente de cobrança e recompensa. Lá atrás, bonificando pequenos detalhes, atentando aos pequenos detalhes, cuidando das pessoas para elas entenderem que aquele lugar era um lugar de prosperidade. Eu falo que o ser humano, ele tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, por que que normalmente a gente está num ambiente e a gente se sente bem? Porque a gente se sente útil. Utilidade é o sentimento de felicidade. Então, cara, você está ali num ambiente, você se sente útil, você se sente parte do ambiente, você se sente parte do cumprimento e do propósito. E eu vejo muitas empresas perdendo bons talentos para outras empresas que às vezes pagam menos por conta da cultura. Então assim, a gente começou a trabalhar uma cultura. Para vocês terem ideia, isso foi lá atrás, mas hoje a nossa cultura é tão forte que a gente por critérios objetivos, subjetivos, quantitativos, qualitativos, a gente tem meritocracia todos os meses que a gente premia os nossos melhores colaboradores. A gente não chama de funcionário porque funcionário para a gente funcionário é que funciona. Lá a gente chama de elenco. Elenco são artistas de um show de contabilidade. Então a gente premia os melhores do mês, a gente premia no ano, os melhores do ano com viagem nacional e internacional. Premiamos dois carros de 100 mil reais há dois anos, um carro de 80 mil reais no ano passado. Então por conta de bater meta, de cumprir objetivos e de viver sonhos junto com a gente. Então a gente começou a criar essa cultura bem forte e nessa cultura bem forte a gente começou a trabalhar pilares que a empresa não se preocupava. Que é por exemplo pilares de vendas. Cara, onde a venda não há problema, tem que vender, tem que colocar tem que colocar dinheiro para dentro da casa. Não dá para você querer crescer se você não sabe vender. os caras mais bem sucedidos sendo dentro de empresas, sendo dentro de bancos, sendo como donos de empresa, eles sabem vender. Eles sabem se vender. Eles sabem comunicar. Você quer ser bem sucedido, desenvolva a habilidade de vendas. Eu falo que vendas é um binômio de gestão e emoção. Gestão de números, de controle, de retornos, de contatos, de frequência e emoção para lidar com expectativa, com frustração, com não. Você toma muito mais não do que sim, mas cada não que você toma é uma regra de proporcionalidade que eu falo que o não é o cheque predatado para o sim. Então é não, 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 sim. Não, 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 sim. E aí a gente começou a imprimir uma equipe de vendas muito forte naquele momento e começamos a trazer receita para a empresa. Receita, receita. E fez muito sentido porque para a gente que não tinha equipe de vendas, cara, começou um, dois, três, hoje a gente tem 15 pessoas que direto e indiretamente são responsáveis por trazer três contratos recorrentes por dia para a gente lá. E para uma contabilidade às vezes isso não é possível nem por mês. Verdade. Então a gente traz três contratos recorrentes por dia. Hoje nós somos uma empresa de soluções empresariais focada em contabilidade, mas outras soluções que cercam a contabilidade para dar todo o amparo legal, jurídico, tributário. Então a gente tem 3.500 clientes recorrentes, 300 funcionários, e também somos, nos tornamos um ecossistema de educação para o contador e para empresários do mercado tradicional, mais de 2.500 alunos. Então a gente começou naquele momento a trabalhar. Teve outros marcos, que foi uma marca do ambiente, da influência, que a gente pode também entrar, mas eu acho que a história realmente, ela teve um desafio muito grande e eu falo para a galera que está começando ou para a galera que tem esse desafio, toda a história grande teve um começo pequeno. Imagino que a Unibanco também foi assim, foi assim, imagino que a jornada de cada um do Madruga foi assim, do Fábio foi assim, do Johnny foi assim, então assim, cara, você nunca pode se comparar com quem está ali no palco, você tem que ver seu bastidor, como que você pode fazer o melhor naquele momento. Então é isso que eu acredito e é isso que a gente começou a mudar na cabeça das pessoas, por isso que hoje o ambiente tem muita sinergia, tem muita alegria, é um ambiente totalmente diferente e a gente vem crescendo bastante. Você está com quantas pessoas no time hoje? Em torno de 300, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas em torno de 300 pessoas. E a aceleração nesse período de crescimento do seu time foi rápido, né? Foi num período curto que você conseguiu acelerar de 50 para 300. Como que foi organizar esse crescimento? Que é desafiador, que é o que a gente vai passar daqui a pouco aqui. É, o crescimento ele faz parte do caos. Eu costumo dizer se você não está crescendo, você está morrendo e se tudo está sob controle na sua empresa você está indo devagar demais. Alguém vai te engolir, alguém vai te passar. Não é o maior que devora o menor, é o mais rápido que devora o mais lento. Você pode ter hoje uma empresa que está na sua frente, porque ela é maior, porque ela tem tradição, porque ela tem um... Muitas coisas deram certo no passado, ela tem know-how, ela tem relacionamento, mas se você for mais rápido vai acontecer que você passasse a empresa. Então, nós, conforme a gente foi crescendo, colocando dinheiro, 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 entrando vendas, a gente precisou começar a adaptar a empresa. E uma coisa que as pessoas não falam, porque nós aqui somos empresários do mundo real, não do mundo ideal. Quando você está crescendo, não é se vai dar problema. Ou seja, talvez dê problema. Não, não, não. É quando vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Que é uma utopia você imaginar, por exemplo, que você vai crescer e que você não vai perder cliente. Você vai perder cliente. Só que se você reagir de uma forma que, cara, eu errei, eu vou me responsabilizar. Eu errei, eu vou te dar alternativas. Eu errei, eu estou junto com você. Porque eu quero consertar. Não importa o que acontece, importa como você reage. Então, colocar a ordem no caos é muito importante. Saber também não se abalar com isso, porque tem muita gente que tem medo do crescimento, medo do desafio, medo de ter uma reclamação de um aluno, de um cliente. Cara, isso vai acontecer. Só que se você está fazendo o seu melhor, você refaz rápido, você melhora o processo, você consegue prosperar. O que você não pode fazer é não fazer nada. Se você não fizer nada com o problema, o problema é um aprendizado. Eu falo que o passado não é residência, ele é uma escola. Você tem que estar se reinventando o tempo todo. Ele vai te amadurecendo. Ele vai te amadurecendo. Então, nesse crescimento, quando a gente, a gente, do 2006, que eu falei que foi quando a gente quase quebrou, até 2016, foram longos 10 anos para colocar a casa em ordem. A cultura, ela não é uma prova de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Você precisa estar todo dia lá, trabalhando cultura, 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 top down, da liderança para baixo, cara, 10 anos. E aí, depois de 2016, a empresa não era grande. Era uma empresa de 30 funcionários, era uma empresa que tinha, sei lá, cento e poucos mil de faturamento, não era uma empresa tão grande. Só ajustando mesmo. Só ajustando, foi anos para ajustar uma empresa. Só que, de 2016 a 2020, nós demos um boom. E de 2020, até os dias atuais, outro boom. 2016 a 2020, nós demos um boom porque a gente entendeu o poder do ambiente. E aliás, se eu pudesse me dar esse conselho, um conselho para o Johnny do passado, seria, invista mais em ambientes com pessoas que já chegaram, como o Fábio falou, onde você quer chegar. Esse é o maior conselho da minha vida. Aliás, minha esposa até brinca toda hora que eu falo isso com ela. Ela fala assim, mas amor, você já falou isso várias vezes. Eu falei, amor, mas é o maior insight da minha vida. E eu passei a acreditar, principalmente, sabe no quê? Em pessoas que estão com a gente, mas elas estão no futuro. Eu passei a acreditar nisso. Sabe por quê? Porque eu olho, às vezes, eu vou nesses ambientes com pessoas melhores do que eu. Aí eu falo assim, cara, esse cara, ele vive experiências que eu não vivo. Ele tem o dinheiro que eu não tenho. Ele frequenta lugares que eu não frequento. Ele tem o conhecimento que eu não tenho. Espera aí, se ele tem tudo isso, alguma coisa ele sabe que eu não sei. E eu preciso saber isso. E se ele sabe alguma coisa que eu não sei, vocês concordam comigo que ele está na minha frente? Se ele está na minha frente, quer dizer que ele está no meu futuro. E se ele está no meu futuro, convivendo comigo no presente, por que eu não fico com ele? Por que eu não colo nele? Por que eu não aprendo com ele? Porque as pessoas, elas querem fazer assim, aí como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como eu aplico melhor meu dinheiro? Como eu faço a gestão da minha empresa melhor? Cara, o como é importante, mas mais do que o como é o quem. Quem é a pessoa que vai te levar mais rápido para esse lugar? Quem é a pessoa que vai te ensinar? Quem é o mentor da sua vida? Cara, a gente começou a entender que de 2016 a 2020, a gente precisava investir em ambientes de crescimento. O dinheiro que a gente colocava para estar no ambiente, a gente percebia que, olha, estou investindo lá, os primeiros 50 mil reais que a gente investiu, parecia que a gente estava comprando um transatlântico. Primeiros 50 mil reais. Falei, cara, que loucura. O meu primeiro foi 35 mil. Falei, que loucura. Que loucura. Aí, a gente depois fez uma conta, depois chegou no final do ano e falou assim, cara, o que eu investi no ano, depois de 8 a 10 meses por conta de relacionamento e tal, estava voltando para a gente receita bruta por mês. Então, hoje a gente investe mais de um milhão de reais por ano. Já investiu quanto ao todo, o Johnny? A gente estima uns 4 milhões e pouco. dá muito retorno. Dá muito retorno. E não só o Johnny, isso que é uma grande sacada, que é uma sacada que vocês têm aqui que eu acho muito interessante. Você tem que investir em sócios, comercial e influenciadores da sua marca. Porque se você pulveriza isso, são mais pessoas crescendo a sua marca. É uma grande sacada do Jeff Bezos. Jeff Bezos fala no livro dele, a pizza que vende mais é a pizza mais gostosa do mundo? Não. A pizza que vende mais é a pizza que tem o maior número de pontos de contato com o seu público. Ou seja, a maior distribuição. E é a mesma coisa com o serviço, é a mesma coisa com marca. Eu costumo dizer que tem muita gente com menos conhecimento do que a gente, com produtos piores, ganhando muito mais dinheiro. O mais conhecido vence o melhor. O mais conhecido vence o melhor. Cara, como que pode uma pessoa que tem menos conhecimento ganhando mais dinheiro? Fala, cara, essa pessoa que tem menos conhecimento ela está sendo mais vista. Ela está aparecendo mais. E aparecer mais não é só estar na internet. Aparecer mais é nos ambientes que fazem sentido para você. Então a gente entendeu o poder da ambiência. E aí fomos crescendo e crescendo. Aí, de 2016 a 2020 a gente já passou dos 100 funcionários. Veio a pandemia. E aí eu entrei na rede social. Muito tarde eu entrei na rede social. Que aí, final de 2020 para 2021 eu percebi um grande movimento do mercado de educação. Que é o mercado que hoje a Unibanco lidera. E eu falei, cara, meus clientes eles têm muito resultado em educação. Margem de lucro alta, responsabilidade em relação à contabilidade mais baixa e, poxa, um serviço muito mais atrativo porque educação sempre vai precisar de educação. Por que não? Aí eu tinha também um cliente num outro mercado num mercado tradicional que também mentorava profissionais no mercado tradicional. Falei, cara, eu também posso ser. Posso ser um mentor de contador. E aí eu fiz um vídeo. Eu peguei, estava no hype do filme do 007. O 007 tinha acabado de lançar, estava todo mundo falando e tal. Falei, por que eu não conto uma história assim? Que existiu o 00J, o agente secreto do passado, o Johnny, que cresceu muito. Eu vi o mercado com dificuldade de faturar 100 mil reais por mês e falei, pô, cara, tem muita gente que tem dificuldade de faturar 100 mil reais por mês. Pode ser difícil? Pode. Até você conhecer pessoas como será, empresas como será que faturam mais de 100 mil reais por dia. Então o ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Vou ensinar esses caras a fazer isso também. Então eu vou criar o storytelling, o 00J, o Johnny do passado que não queria contar nada para ninguém. Atrás do Johnny do futuro. Tem até o vídeo do Será que rola do Missão Contador, que é um vídeo bem legal. Então eu peguei esse vídeo, criei esse storytelling para a galera assistir. Não, e a produção desse vídeo é bizarro. E é muito legal. Você não entrou por fazer, não é por fazer, você entrou por fazer um negócio diferente, porque, pô, isso daí deve dar muito trabalho. Para fazer diferente, cara. Eu investi na produção e chamou muita atenção do mercado. E a primeira coisa que eu sabia que ia acontecer é, ah, deve ser um vendedor de curso, porque estava no hype da pandemia, deve ser um vendedor de curso. Só que na página de vendas, tinha os meus clientes, o número de clientes, quem eu atendia. Então, quem foi ver na página de vendas, falou, pô, não é qualquer um que está fazendo esse curso. Nós fechamos mais com empresários pequenos e médios para fechar o serviço de contabilidade, porque me conheceram pelo vídeo, do que com contadores ou profissionais do mercado tradicional para estarem na imersão. Nossa primeira imersão foi com 28 pessoas. E o grande insight, eu acho que disso, e de toda a jornada que começa pequena e vai crescendo, daquele momento também que eu investi os primeiros 50 mil reais, é, a gente não tem que tomar as nossas decisões baseadas na nossa condição. Os nossos recursos, eles vão ser sempre menores do que a nossa visão. A nossa visão tem que ser maior que a nossa condição. A gente, sabendo onde a gente quer chegar, a gente tem que investir naquele momento. Quem vive de condição, vive condicionado ao passado para não tomar uma decisão no presente de algo que quer ver no futuro. eu nunca vivi de condição, eu sempre vivi de decisão. O sucesso é uma decisão. Então, nesse momento, eu fiz uma imersão de 28 pessoas. Mas, eu já imaginei fazer uma imersão grande. Hoje, eu imagino fazer o maior evento de contabilidade privado do país daqui 2, 3 anos para 6 mil pessoas. O maior tem 5, eu quero fazer para 6 mil pessoas. Esse ano, depois de 2 anos e meio, nós vamos fazer um evento para 2.500 pessoas. Então, hoje, o negócio Serác, não só o Johnny, mas influenciadores da marca Serác, trazem muitos resultados por conta do poder da internet. E estar na internet, vocês sabem disso, quão poderoso é estar na internet. É de graça e tal. Eu costumo dizer, e até para as pessoas entenderem de uma forma muito mais direta e papo reto, é, cara, só tem dois lugares na vida que nós somos chamados de usuários. O primeiro deles é a internet. O segundo é o usuário de droga. Então, o que você quer ser? Você quer ser da internet usuário otário ou usuário extraordinário? O que é usuário otário? O cara que fica vendo a vida dos outros passando, não tem nenhum tipo de retorno pela internet. De tokenização. Exatamente. O cara fica alienado ali. Ah, mas eu gosto. Beleza, é o jogo do entretenimento, você gosta? Ao invés de você jogar o jogo de olhar o entretenimento, seja você o entretenimento, traz resultado. A sua vida é tempo, o seu maior ativo é o tempo. Ah, Johnny, mas eu gosto de jogar a zona de conforto. Beleza, então não reclama das condições que você tem. Só quer jogar o crescimento? Cara, é o jogo da internet. Seja usuário extraordinário, usuário visionário, usuário que vai mostrar o seu dia a dia, que vai entregar conteúdo, que vai entregar aquilo que você sabe. Cara, você falou do Madruga, cara, o que ele entende do jeito que ele entende, ninguém entende. E às vezes o que é óbvio para ele não é óbvio para mim, às vezes o que é óbvio para ele vira uma chave minha que faz uma viada na minha vida, que transforma a minha vida. Então a gente não pode negligenciar aquilo que a gente sabe. A gente sabe muita coisa, às vezes, o que é óbvio para a gente é uma grande virada de chave para uma outra pessoa. A gente fala, não, mas isso é óbvio. Cara, não é óbvio. Ô, Johnny, falando em virada de chave, tem uma pergunta importante aqui. Acho que você já respondeu essa pergunta algumas vezes, mas como que foi para o seu pai que cuidava da empresa desde lá de 80 e pouco e um modelo de negócio altamente tradicional, muitas vezes engessado para caramba, não, é aqui, é no papel, é no computador, é na planilha, e aí você entra, como que foi para a empresa aceitar essa mudança, essa, poxa, vamos entrar na internet, eu vou modelar esses negócios. Não, Johnny, talvez seu pai, alguém falou, tá maluco, desde, sei lá, dos anos 50 é feito dessa forma, o que você quer mudar? E isso mudou o seu jogo, como que foi essa mudança? Antes disso, antes disso, Johnny, perguntar, sei que o Madriga está escrevendo, ele está escrevendo um livro com você aqui. Boa. Não está, parece que está teclando, mas está escrevendo um livro seu aqui, Johnny Martins e uma anotação gigante aqui. É o meu ghostwriter do meu próximo livro, né? Já fala para o Johnny, estou aqui com o livro pronto, vai ter aqui, de verdade. Peguei, estou pegando várias, estou pegando várias frases aqui. Está anotação em tudo, boa. o que você está falando. Boa. Porque o Joel gosta de anotar, né? Com o caderno aqui, está teclando. Boa, boa. Até não sei, responde a pergunta, interrompe isso, para te falar isso. Como que foi essa mudança para você ali nos bastidores da empresa? Porque é um rompimento de cultura, de paradigma total. Como que foi? No meu caso, tive muita sorte, foi muito tranquilo, né? Eu, meu pai e minha irmã, a gente sempre se deu muito bem. Legal. E assim, parando para analisar a tela do sucesso do Será, e aí trazendo a base, né? A família é base, a minha família é base, meu pai sempre me apoiou, minha mãe também sempre me fez acreditar que a gente podia mais. Mas, o que muitos contadores não têm é que eles se apegam muito à formação técnica. E isso, para qualquer profissional, posso dizer com propriedade, é importante você ter formação, é importante você estudar, é importante você ter conhecimento. mas, talvez, se você só focar nisso, isso não vai te trazer prosperidade. Formação técnica vai te dar base para você crescer e para você tomar as melhores decisões. E tomar as melhores decisões não quer dizer você ser o melhor em tudo aquilo que você cuida, quer dizer você entender o necessário para tomar as melhores decisões na sua empresa. Mas o que vai dar prosperidade para você é a sua identidade, que é vendedor, comunicador, relacionamento, estrategista. O que isso tem a ver com a sua pergunta? O meu pai, ele é advogado, economista e contador. Só que, antes de ser tudo isso, ele era vendedor. Minha mãe, ela é, sempre foi, vendedora. Trabalhou, muito, vendendo chip, numa multinacional, vendendo chip para cartões de banco. Cartões de banco, tinha muito relacionamento com Santander, Bradesco. Então, assim, a minha base, é ser vendedor, é fazer relacionamento. Isso foi a identidade do processo. É importante você ser técnico? É importante. Mas você tem que desenvolver algumas outras habilidades que talvez você não tenha. Ou você precisa, talvez, de um sócio, de uma pessoa complementar para ter isso. Então, quando a gente apresentava ideias para o meu pai e para a organização em si, minha, da Carla, e do próprio meu pai, a organização abraçava porque a gente nunca se contentou com a palavra tradicional. Isso sempre me machucou, na verdade. Eu sempre me incomodei com a palavra tradicional. Eu sempre me incomodei com o contador ser desvalorizado, ser visto como um mal necessário, ser visto como um funcionário do governo, já ouvi isso. Como um cara do cartório, né? Um cara do cartório que vai na sábado. Quadrado, cara. E eu já ouvi que o contador é um imposto que gera imposto. Porra, está de sacanagem, né? A gente sofre um pouco com isso com o bancário, né? É. O bancário também tem estigma 10 às 4, vai entrar, vai vender alguma coisa errada para ele. Então, olha que legal. A gente pode pegar um gancho daí da contabilidade e dos bancários. Você vê, tem uma dor nesse mercado, principalmente da visão sobre o mercado, da valorização sobre o mercado. E a gente, como influenciador desse mercado, a gente representando esse mercado, a gente tem que mostrar que não é bem assim. Que o bancário pode ser sim valorizado, que o contador pode ser sim valorizado, só que ele não vai ser valorizado se ele fizesse sempre as mesmas coisas. Se ele tiver sempre o mesmo conhecimento, se ele andar sempre com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes. Não dá para fazer milagre. Você quer ser valorizado, você começa a se portar de uma forma diferente. Você começa a desenvolver habilidades diferentes. E é isso que faz com que a gente cresça e influencie o mercado. Influenciar é transformar positivamente a vida de outras pessoas. Que as pessoas confundem a influência com manipulação. Manipular é totalmente diferente de influenciar. Influenciar é influenciar a transformação positiva. Tem muita gente muito boa no ecossistema de vocês, no nosso ecossistema, no ecossistema junto. Então dá para fazer muita coisa junto. Dá para criar muita coisa. Eu falo que nesse ano para mim tem três palavras muito fortes. Ecossistema, comunidade e influência. Você trabalhou muito bem esses três pilares na sua empresa. Qualquer mercado que você tenha, você prospera. Golaço. Golaço. Bom demais. Joran, então a gente parou aqui em 2020, que você começou a entrar nesse mercado de influência, início de 2021. 21 a 24. O que vocês fizeram que deu outro bom na empresa? Foi realmente a presença no digital. Nós começamos a investir muito em educação. Nós começamos a entender que quando a gente se torna mais conhecido, a gente se torna mais desejado. Nós começamos a investir muito em trazer pessoas do nosso segmento para o nosso lado. porque as pessoas elas vêm às vezes um profissional da mesma área ali como um concorrente. Um inimigo. Um inimigo. Só que o concorrente ao invés dele disputar o seu mercado, ele pode correr ao seu lado. Pode concorrer, ele pode correr, está ali correndo ao seu lado. O cara quer fazer diferente. Você pode aprender com ele e ele pode aprender com você. Eu falo que o mercado contábil ele não é um pódico primeiro, segundo, terceiro lugar. Ele é um palco. Tem espaço para todo mundo. Então se eu vejo aquele player e falo assim, cara, ele tem resultado. Eu não quero o lugar dele. Eu quero estar do lado dele. Eu quero brilhar como ele. Não adianta a gente ser luz se a gente não ilumina a vida dos outros. Então a gente passou a falar assim, cara, eu quero estar mais próximo dessas pessoas. Eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero impactar a vida. Então a gente começou a investir muito em educação. Então a gente, além do ambiente que a gente já vinha investindo, além de educação, a gente começou a trabalhar muito isso. E trabalhar a representatividade, comunidade, defender algo. Quer se tornar influente, você tem que defender alguma coisa, alguma causa. E essa vitória tem um preço. A influência tem um preço. A influência tem um preço que é caro. É, pô, você acordar todos os dias, fazer conteúdo, pensar como você pode transformar o próximo, registrar isso. Pô, tem dia de ano que eu não estou legal. Cara, tem dia que você não está legal, mas você precisa fazer. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Exatamente. Criança chora e adulto dá risada quando tem que fazer algumas coisas, cara. E é só que algumas coisas também o adulto não gosta de fazer e tem que fazer. Então, assim, eu gosto muito da questão de você jogar um jogo diferente, você fazer as coisas que as pessoas não estão fazendo. Muitos falam assim, poxa, Fábio, mas eu vou entrar na internet, no meu segmento. Tem muita gente na internet? Não, ao contrário, tem pouca gente na internet. Tem pouca gente. Quantos têm dificuldade de pegar uma câmera? Quantos têm dificuldade de falar? Quantos têm dificuldade de destravar? E a gente começou a fazer isso, que eu falei quando a gente se conectou principalmente lá no Missão Estados Unidos, que nós estávamos juntos nesse evento. Falei, que legal, o HomeBanco e o Serac pensam muito em fortalecer outros influenciadores. Então, você, empresário, você que não é influenciador, comece sendo influenciador. Primeiro da sua própria história, da sua própria vida. Você, sendo mais visto, o mais conhecido vence o melhor. Sendo mais visto, você vai ser mais lembrado, as pessoas vão lembrar mais de você, e você vai ser mais desejado. Segundo, não pensa que você vai estar trabalhando para a empresa. Em primeiro lugar, você vai estar trabalhando para você mesmo. Você vai estar fortalecendo a sua marca. Você é uma marca. Você tem que entender que você é uma marca, que você inspira as pessoas. Porque as pessoas falam assim, poxa, mas minha vida é tão monótona, cara, mas tem muita gente com uma vida ou igual ou pior do que você e que se espelha na sua superação, se espelha na sua história. Então, a gente começou, Fábio, a realmente a ter vários micro influenciadores, influenciadores, participação de podcast, começamos a fazer muitos eventos de várias frentes e isso acabou potencializando também a contabilidade. Hoje, 40% dos leads da empresa chegam pelo meu Instagram. Então, chega muita coisa pelo meu Instagram. E o legal é que, assim, isso até 2023 já estava numa crescente. A gente vinha fazer um trabalho muito bom dentro do mercado contábil, só que em 2024, parece que a oportunidade bateu na minha porta. quando você está fazendo o seu melhor, eu acho que tem sempre alguém te olhando. E aí, o Flávio Augusto, o Joel Jota, me chamaram para ser sócio deles e compor dentro de uma liga, da maior liga de mentores, o Fire Club. E dentro desse Fire Club, a gente começou a criar um ecossistema muito forte. Só que, o que eu falo, que a palavra tradicional sempre me incomodou, gente, é importante conhecimento, é muito importante. mas uma coisa que vende mais do que o conhecimento é o seu contexto. O que é o seu contexto? A sua história, quem você é, a sua família, o seu cachorrinho, aquilo que você traz todos os dias de motivação, de ajuda, dentro do seu ecossistema, como você ajuda a pessoa. Então, isso vende mais. Quem você é, vende demais. E aí, nós começamos a criar uma comunidade muito forte que, além de conhecimento, a gente também se diverte. É demais mesmo. A gente faz parte disso, né? Então, assim, muito legal. É muito bom, muito bom mesmo. O relato aqui é de um aprendizado, de crescimento, de motivação e muita coisa prática que a gente ouve lá, que a gente troca e que a gente aplica na empresa. E deu certo. Então, você vê, e acho que todo mundo pode ter uma forma de aprender e ao mesmo tempo se divertir. Tem gente que acha que é errado você estar no trabalho se divertindo ou estar aprendendo e se divertindo. Só que é nos momentos de diversão que tem as maiores essas conexões. Eu fui prova a vida viva disso, porque quando eu comecei a investir em 2016 nesses ambientes, eu percebia que o lugar que eu fechava mais contrato não era na sala de aula. Era treinando junto, num jantar junto, numa festa junto, me divertindo, porque eu tinha um conteúdo que aplicava no meu negócio e era ótimo, mas para eu fechar negócio e talvez aprender com outros membros desse ecossistema, eu aprendia em momentos de diversão. é entender sobre pessoas. Pessoas. Habilidade social. Habilidade social total. Então a gente começou a criar esses eventos diferentes. A gente hoje, nós fizemos duas imersões já nos Estados Unidos. A primeira começou com 32 pessoas, a segunda já foi quase 100. Nós temos, agora vamos fazer um cruzeiro, um cruzeiro nacional que vai ter shows, mas vai ter conteúdo também. Nós vamos fazer um Oscar dos nossos alunos, premiando os nossos melhores alunos, tapete de vermelho, traje de gala, Palácio Tangará, até os seis estrelas, a galera vai pirar. E o mais engraçado é que você fala, cara, como é que vocês fazem tudo isso? Vocês estão loucos. Eu imagino a cabeça de quem fala assim, pô, eu quero começar a copiar. Na hora que a pessoa tentou copiar, a gente já está tendo uma outra ideia para fazer diferente. É sempre fazendo coisas diferentes para chamar atenção. E é um outro insight que eu também dou para a galera, que eu aprendi isso com o Caíto Maia, dono da Tili Beans. perguntaram para o Caíto, falou, Caíto, como é que você sempre se mantém sendo um cara visionário? Visionário, com sempre modelos novos e assim, vendendo muito. Ele falou, a grande sacada é que eu faço diferente para chamar atenção. Ele falou, como assim? Quando eu faço diferente os óculos diferentes, a pessoa olha para o óculos e muitas vezes ela não compra. Ela olhou para o óculos e ela falou assim, cara, esse cara é inovador. Olha que óculos engraçado, que óculos diferente, que óculos bonito, mas eu não compraria, não usaria. e aí ela olhou para o óculos. Quando ela olhou para o óculos, ela não compra aquele óculos, ela vai no básico, ele vende o básico. Então, 20% dos maiores resultados dele, que é o princípio de Pareto, 20% são em relação aos óculos básicos, que são os 80% dos óculos que eles mais vendem. E ele faz o óculos inovador para chamar atenção, por isso que a gente precisa fazer diferente sempre, porque aí a gente chama a atenção do mercado, o mercado olha para a gente e a gente faz diferente. é muito mais fácil você fazer de chamar atenção e depois converter a pessoa para comprar de você do que você tentar fazer da forma tradicional e a pessoa vai demorar muito tempo para te olhar. O CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é muito maior. Tendo em vista que a gente vê grandes influenciadores chamando a atenção às vezes de coisas engraçadas, de coisas ridículas, de coisas diferentes, a pessoa olhou para ele, entrou na cabeça do comprador, entrou na cabeça do comprador, você começa a converter ele como uma estratégia de gostar mais de você, de entender o poder da sua mensagem. E vai zerando o CAC. E vai zerando o CAC. Muito bom. Entrando na parte de educação, porque eu estou até vendo a palestra do Flávio Augusto quando ele faz uma linha nova, que ele olha para uma vertente nova. Então ele está com a Wiser e ele olha para o ecossistema. E aí começa a trabalhar com vários outros empresas de educação de outros setores, como a Conquer, agora a Madcoffee. E você também. Você tinha uma linha de contabilidade, você criou uma linha de educação que um dia pode até passar de contabilidade. Qual foi o momento que você viu essa linha? Você falou que estava começar a entrar mais nessa linha de uma forma forte. Como que foi essa parte de você começar a educação de fato? Quando em 2020 que eu contei, eu comecei a modelar e mapear os nossos próprios clientes, os resultados dos nossos próprios clientes e vi essa brecha no mercado, eu percebi que era muito rentável entrar no mercado de educação. E o mercado de educação consequentemente puxava resultados, clientes e evidenciava cada vez mais a contabilidade. Só que quando a gente entrou a gente ainda não tinha ideia, a gente queria ser muito grande porque é baseado em uma visão, mas a gente não tinha ideia de quão próspero é isso, porque é muito próspero. Eu falo inclusive lá para o nosso grupo, o Fire Club, que todos ali são mentores, todo mundo é um mentor, todo mundo pode ser mentor, todo mundo pode ter um ecossistema de educação. E aí, quando foi mais ou menos em final de 2021, 2022, a gente já em reuniões estratégicas de diretoria já estava falando assim, olha, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta a educação. Você começa a prosperar tanto, a margem é tão alta, a transformação, principalmente o sentimento, é tão gostoso que você fala, cara, vale muito a pena. Eu falo que o sucesso que a gente tem está diretamente ligado ao impacto positivo na vida de outras pessoas. Está ganhando pouco é porque está impactando pouca gente. Sua mensagem não está chegando, sua transformação não está chegando para outras pessoas. E com a educação isso consegue ir muito longe, muito longe. Se você perceber, por exemplo, o mercado, a gente trabalha para o mercado tradicional como um todo. para empresários como um todo. Mas se eu pensar só em contabilidade, tem mais de 80 mil escritórios de contabilidade, mais de 500 mil contadores. E dessa galera que conhece a gente, é uma fatia muito pequena, muito pequena, que não deve chegar nem a 5% que conhece a gente. Então assim, tem muito espaço para crescer, para transformar, para mudar o mercado. E aí a gente começou a perceber, pode ser muito rápido essa prioridade, porque é uma data que a gente tem, eu acredito que até 2026, o resultado da educação passa o resultado da contabilidade. E aí é um processo que a gente vai ver qual vai fazer mais sentido, faz sentido os dois, faz sentido um, faz sentido o outro, faz sentido vender uma parte, faz sentido não vender. Então a gente está já antecipando o futuro, se preparando para o futuro, porque realmente está muito legal fazer. Eu até falei que, eu estava conversando esses dias lá, lá no Missão Estados Unidos mesmo, com o Carlos, que trabalha o Carlão, que trabalha com a gente, e cara, se te oferecesse o dobro do que você ganha hoje, para fazer um trabalho 100% operacional, porque poxa, ele faz relacionamento, ele vende, ele é mentor, ele dá aula, ele está na internet, ele falou, cara, eu não sairia, eu não sairia. E eu falei também, eu falei, cara, se me botasse para eu ganhar o dobro do que eu ganho hoje, para fazer um trabalho 100% operacional, sentado em uma cadeira 8 horas todos os dias, eu não aceitaria. Porque hoje que eu faço me dá muito mais prazer, já sempre me deu prazer, mas hoje que eu faço me dá muito mais prazer por conta do poder da transformação com as pessoas. São quantos empresários hoje lá no FIRE? São 122 empresários em 6 meses de crescimento do clube. Isso é gigante. Começou do zero, a gente não é time. O que está crescendo, é top one. De velocidade, a gente está crescendo muito, é o que vem se destacando, o número de sócios, de mais. E é uma liga que tem mais de 20 clubes, então o cara vem crescendo bastante. A gente está muito feliz com esse crescimento, mas eu acho que o grande insight não é o conteúdo que é melhor do que os outros. O conteúdo é bom como todos os outros, mas eu acho que assim, a comunidade é muito forte. A comunidade se defende, a comunidade se sente representada, tem que ter energia, tem que ter conexão. A minha família sempre está nos eventos, está aquele negócio, se eu errar com o grupo, eu estou errando com a minha família. Então assim, a comunidade é muito forte, alinhamento muito forte, todo mundo querendo prosperar, todo mundo querendo jogar um jogo diferente, todo mundo não se contentando em, poxa, eu estou no mesmo lugar aqui, tá, beleza, eu estou nesse lugar, mas eu quero ir para outro lugar, eu quero ir, vai todo mundo junto, todo mundo vai mais longe junto. Então esse é o poder da comunidade. Qual você acha que é a maior dor das pessoas que entram na comunidade? A maior dor, normalmente as pessoas, as pessoas, o empresário, ele tem normalmente três tipos de, três tipos de objetivo. Aumentar a receita, diminuir custo e melhorar a qualidade do produto ou do serviço. Isso é o que ele, é o que ele tem de dor. Quando a gente pensa nisso, nesses três pilares, é aumentar a receita, vendas e marketing, diminuir custo, é gestão, está atrelado a pessoas também, e melhorar o produto ou o serviço, normalmente está ligado ao processo, dá para você trabalhar. Mas eu acho que essa não é a maior dor das pessoas. A maior dor das pessoas está em acreditar no potencial delas mesmas. Porque muita, na cabeça, porque muitas vezes eu chego para, eu tinha uma, uma mentoria, acho que foi ontem, ontem, foi ontem, com uma sócia do Fire Club e ela saiu de seletista, ela saiu de seletista, ela está há dois anos empreendendo, com contabilidade e e-commerce, e em dois anos, ela já tem um faturamento multimilionário e ela continua se achando pequena. Na cabeça dela, ela continua se achando pequena. Na cabeça dela, ela fala assim, porque o potencial dela é tão grande, que às vezes é só você destravar, é só você falar assim, eu acredito em você, mais do que você acredita em você mesmo. Você já pensou nessa linha aqui? Ela falou, mas você acha que eu posso fazer isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Pô, você tem track record, você tem histórico, você tem resultado, você precisa replicar isso aí. Cara, você é gigante e muitas pessoas ali, elas demoram para acreditar. Então, legal, você dá ferramenta, você dá conceito, você dá conteúdo, você dá estratégia, mas se a pessoa não acreditar nela, nada acontece. Se a pessoa não tomar uma decisão, as pessoas vão para o evento, ah, eu tive vários insights, insight não muda a vida, o que muda a vida é decisão, você sai de lá com uma decisão, fala, cara, eu vou aplicar isso agora, eu estou com essa deficiência, consciência, eu estou com essa deficiência, eu estou me sentindo atrasado, então, cara, eu preciso tomar essa decisão e a partir dessa decisão as pessoas prosperam. Então, assim, lógico, todos os empresários buscam isso que eu falei, mas eu acho que a parada real mesmo é o que está dentro dele ali, que ele não vê, porque ele precisa de uma pessoa para encorajar, ele precisa de uma pessoa para abrir a cabeça. Eu falo até que tem três tipos de dinheiro, o que você ganha, o que você perde e o que você deixa na mesa. O que ganha, o empresário sabe o que ele precisa fazer, vender mais, ações de marketing, ter equipe comercial, estar em ambientes certos. O que ele perde normalmente é o ponto fraco dele, atrelado à gestão. Pô, eu não sei fazer uma boa gestão de pessoas, não sei controlar o abisenteísmo, não sei fazer um bom controle com o fornecedor. Isso é o ponto fraco dele. Certo. Fornecedor, cara, tem muita oportunidade no fornecedor. Eu falo, galera, você está olhando para um novo cliente. Primeiro, olha para o fornecedor. Como assim, Johnny? Olha para o seu fornecedor. Primeiro, você precisa toda hora reavaliar o seu fornecedor. Porque o fornecedor que fez sentido no começo, provavelmente não vai fazer sentido no seu crescimento. O fornecedor, parceiro estratégico, contador, advogado, aquele cara que fornece material, obra-prima para você, que levou você a faturar os seus primeiros 100 mil reais, não vai ser o mesmo a faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você precisa estar reavaliando o fornecedor. E quando você reavalia o fornecedor, você faz um controle que a cada economia que você tiver, para a sua margem de lucro vai 100%. É diferente com receita. Receita, você aumenta a receita, você tem uma margem de lucro, certo? Aumentou a receita, margem de lucro. Quando você corta o custo de um fornecedor, aquilo que você cortou é 100% para o lucro e você não olha para o fornecedor. Então, normalmente é o seu problema de gestão que você não olha. Eu costumo até, antes de falar do ponto cego, que é o último dinheiro, que é o que você perde, no fornecedor, eu tenho uma estratégia muito legal para quem tem empresa que eu faço com a minha equipe, que é, eu chego e falo o seguinte, eu falo, galera, vamos fazer o seguinte, estejam avaliando sempre os nossos fornecedores, sempre. Que como diria Jorge Paulo Lema, cortar gastos é igual cortar as unhas, você tem que sempre ficar cortando gastos. Olha sempre o fornecedor, sem perder a qualidade, vocês conseguirem um fornecedor melhor ou negociar com o próprio fornecedor, o primeiro a economia eu distribuo para a equipe. Isso faz que a sua empresa seja autogerenciável, você não precisa estar toda hora lá olhando para os custos da sua empresa. Então você ganha dinheiro ali, na hora. Então, normalmente, o dinheiro que você ganha é o dinheiro que você sabe, o dinheiro que você perde é atrelado à sua gestão. Ponto fraco. E o dinheiro que você deixa na mesa é o seu ponto cego. Você nem sabe o que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro. Caramba, Johnny, eu posso ser um mentor? Pode. Caramba, Johnny, eu posso ter um evento? Pode. Caramba, Johnny, eu posso recuperar crédito tributário na minha empresa sobre isso que eu faço? Pode. Você nem sabe o que você faz. Então, as pessoas às vezes deixam de investir em ambientes, em pessoas, em conhecimento e elas perdem muito dinheiro. Deixam de estar e ser aluno da UMI Banco por falar assim, não, não tenho condição agora ou vou tentar sozinho, vou tentar aprender só com conteúdo grátis. Cara, conteúdo grátis é bom? É bom, mas vai te deixar no nível 1 da sua vida. Vai te deixar no nível grátis. No nível grátis. No nível grátis. Então, assim, eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesse crescimento com o ecossistema, com pessoas, com a ambiência. Eu falo, inclusive, que eu fui considerado o contador das estrelas por conta das estrelas que eu atendo. Uma das minhas estrelas, inclusive, é a UMI Banco. É uma das minhas estrelas. Mas eu tenho as minhas estrelas também. Eu tenho os meus mentores, eu tenho as pessoas que eu sigo, eu tenho o meu time que é uma estrela pra mim, eu tenho a minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe. São estrelas pra mim. E eu falo que todo mundo, independentemente do que faça, tem que ter as suas estrelas. E normalmente são três estrelas que a pessoa que está escutando esse podcast pode anotar. A primeira estrela é quem vai validar o seu trabalho esse ano. Quem é a empresa ou pessoa que vai validar. Se eu sou um colaborador, quem do meu ambiente eu posso chamar atenção pra que ela veja o potencial do meu trabalho. Eu preciso estar próximo dessa pessoa. Eu preciso estar colado com essa pessoa. Porque não basta ser bom, tem que parecer bom e se mostrar bom. Ah não, mas eles não me olham. Cara, primeiro assim, você precisa dar resultado, você paga pra resultado. Segundo, você precisa mostrar esse resultado. Então você precisa colar nessa pessoa. Tá, e se eu sou empresário? Se eu sou empresário, eu preciso de uma empresa, uma empresa pra eu validar o meu trabalho. é muito mais fácil eu chegar numa empresa do mercado financeiro e falar assim, o meu cliente é o MiBanco que já é renomado, já é conhecido o quê? Eu sou um contador que entrega os balanços todos com previsibilidade pra você analisar, enviar e tal. A galera não quer saber isso. É que é a transferência de autoridade. Então a primeira estrela é quem vai validar o seu trabalho. Se você está dentro de uma empresa, você precisa estar, cara, quem é a minha estrela? Será que é o Fábio? Será que é a Fran? Será que é o Madruga? Quem será a minha estrela? Eu preciso estar colado nessa pessoa. Colado. Segunda estrela é quem é a pessoa do seu lado que você vai enriquecer. Porque se você não entendeu que a parada do jogo do progresso é você enriquecer pessoas ao longo do progresso, do processo, melhor dizendo, você precisa saber quem você vai enriquecer. Pode ser uma pessoa do seu time, pode ser uma pessoa da sua família que está jogando o jogo com você, pode ser o seu sócio, pode ser um cara que você quer tornar sócio. Você precisa enriquecer alguém. Você precisa enriquecer para você ir mais longe, para você dividir a fatia do bolo e ir mais longe. Essa é a segunda estrela. E a terceira estrela que é para quem ouve a gente aqui e aí eu me banco, Fábio, Madruga, São, é quem são, serão, seus conselheiros, seus mentores. Quem são? Quem serão? Você precisa ter esse cara. Pode ser um cara só, pode ser vários caras. Eu tenho vários mentores para várias áreas da minha vida. Para a área da saúde, para a área financeira, para a área de gestão, para a área de growth. Cara, você pode ter vários, mas pelo menos um você tem que ter. Que é essa pessoa que vai te levar mais rápido para onde você quer chegar. Por isso que eu falo, não importa o que você faça, não importa se você é funcionário, se você é empresário, não importa o seu segmento, não importa a sua região, todo mundo tem a sua estrela. Então, eu fui considerado uma estrela, eu posso ser uma estrela para algumas pessoas, mas para outras, elas são estrelas para outras pessoas, elas são as minhas estrelas, todo mundo tem a sua estrela. Demais, hein? Muito, anotou tudo aí, né, Madruga? Está tudo anotado aqui. Dá para fazer... Dá para dar a douragem de sites, né? Exatamente. Vai executar, olha, ele falou, tem sites aqui, mas tem que executar, não adianta ficar também só anotando, né? Quem está olhando aqui tem que ter as suas estrelas, os caras já tem que estar assim na mão, putz, minha estrela aqui é. Madruga executa. Quem é a minha estrela? Madruga executa. Bora. Bom, bom demais. E acredito até que você, até essas estrelas, que são as pessoas que iniciaram, que foram os seus primeiros clientes, são clientes, além da gente, tem o próprio Renato Cariani, Renato Cariani, J.O.J., J.O.J., o Primo, uma galera grande, né? Flávio Augusto, Caio Carneiro, essa galera. Imagina o jogo que o Johnny joga, né? Então é absurdo. O que que eles fazem, assim, o que que eles fazem diferente que você vê que as pessoas não fazem? Você e eles, como a gente fala, a gente, você, eles, o que que você acha que a gente faz como um todo que as pessoas em média não fazem? Eu acho que é o preço, né? O preço que a gente paga de ser uma pessoa melhor e ter uma empresa diferente é um preço que poucos pagam. E não é, assim, algo subjetivo. O preço, ele não é só o preço do conhecimento, é o preço do conhecimento, do ambiente, do acesso, de trabalhar duro e de forma inteligente. Como você gera valor para as pessoas. Como gerar valor para as pessoas, como impactar mais pessoas, como não se contentar a fazer a mesma coisa, como desenvolver habilidades que a maioria não tem. porque a bem da verdade, a bem da verdade, todo mundo tem o mesmo modelo mental. É o mesmo modelo mental. Você não vai, por exemplo, ver um conteúdo que vai mudar a sua vida que é uma bala de prata. Não existe bala de prata. Existe trabalho, inteligente, existe dedicação, exige foco, existe vontade. É um conjunto de elementos. Eu falo que o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. E tem muita gente que, cara, tem uma dicotomia muito grande. A pessoa fala assim, nossa, eu admiro muita gente na internet. Pô, admiro. Aí eu me banco. Eu admiro o Flávio Augusto. Eu admiro o Cariani. Tá, mas qual que é o preço que o Fábio hoje está pagando que você não está disposto a pagar? Quantas lives vocês já gravaram? Quantas aulas vocês já gravaram? Quanto tempo vocês investiram em conhecimento? Quantos momentos que vocês abdicaram e disseram não em família ou de diversão para fazer isso? Então, assim, a gente tem que entender que o que a gente quer viver, a gente tem que ser muito intencional em relação ao nosso tempo. Nosso tempo, ele é finito. Ele acaba. Ele precisa ser vivido de uma forma muito estratégica. e não aquele tempo que deixa a vida me levar, né? Assim, e você vê que essas pessoas são 100% intencionais naquilo que elas fazem. Elas não dão ponto sem nó, não tem tempo para perder, sempre estão mapeando pessoas que querem crescer ao redor para se tornar cada vez mais fortes. Então, é o mesmo modelo mental. É o jogo diferenciado, é o jogo de quem quer estar numa zona de crescimento. Eu falo assim que o futuro, ele não muda no futuro, ele muda agora. O melhor dia para mim tem que ser hoje, o melhor local aqui, o melhor momento é o agora. Então, eu tenho que estar com vocês aqui vivendo de corpo e alma esse podcast e aproveitando para aprender, para falar, para gerar cortes, para impactar a pessoa do outro lado, para alguém aqui sair com alguma decisão, para eu sair com uma decisão também daqui, tem que viver assim intensamente que o futuro não muda no futuro, o futuro muda hoje, muda aqui, muda agora. Então, essa galera vive de forma intencional o tempo. mais. Ô Johnny, você falou lá atrás sobre gerar comunidade para todo mundo se apoiar no ramo seu, dentro do seu nicho de contabilidade e quando você amadurece, quando você vira profissional de verdade e tem mais tempo, você entra nesse jogo de você gerar parceiros e não inimigos, de ter uma troca de valor, mas do que só uma troca financeira. E esse eu acho que é o jogo que vocês estão vivendo e a gente está vivendo aqui, porque são nichos diferentes, mas a gente está aqui 100% querendo trocar valor. Poxa, a gente tem algo interessante para o Johnny, o Johnny tem muita coisa interessante para a gente e o jogo de construir parcerias, eu acho que até na sua carreira, se você trabalha em banco, se você trabalha no mercado financeiro ou qualquer outro, você tem que aprender a gerar parceiros que são os networks que vão te conectar a portas que só tem fechador por dentro. Isso é muito poderoso que você falou e parceria, ecossistema, quando você tem vários parceiros que você consegue conectar, você percebe que existe muito mais valor em ter algo grande, conectado e que gera valor para o seu cliente, para o seu ecossistema ali, do que você às vezes querer fazer tudo sozinho. Tem muita gente de relacionamento que você pode se conectar. Eu falo que o networking, o networking é rede, working trabalhando, mas é só rede de relacionamento, networking é o idioma do poder, é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Então, se você tem o seu senso de relacionamento ligado, você percebe que todo ambiente é possível fazer networking. Só que poucas pessoas entendem isso com maestria, porque elas acham que o networking deve ser feito sempre com pessoas que podem agregar algo na jornada dela. E elas esquecem que as pessoas que às vezes não podem trazer nenhum benefício imediato de se relacionar. E se relacionar é tratar as pessoas bem, respeito, energia, olhar nos olhos, falar o nome. Eu falo que nos pilares da influência, que eu falo que tem alguns pilares para você ser influente, um dos pilares é você tratar bem as pessoas. Eu muitas vezes fecho um negócio em ambientes, por exemplo, tenho dois clientes restaurantes que eu fechei negócio pelo simples fato de eu tratar bem os garçons. Porque eu não trato o cara, ô campeão, camarada, ô vem aqui, qual é seu nome? Se o restaurante eu vou sempre, lógico, se eu vou uma vez no restaurante eu não vou anotar, mas no restaurante que eu vou sempre eu pego o bloco de notas, boto o nome do restaurante, anoto o cara e anoto, porque eu sempre vou chamar o cara pelo nome. E sendo um cara legal, isso me abre pontos. É um relacionamento. Então o networking, se você entender que quanto mais legal, mais simpático, sorriso é de graça, sua energia é de graça, se você for com as pessoas ao seu redor, mais vai te trazer resultado também. Porque é sem intencional, lógico, isso é da minha essência, eu sou assim, mas por exemplo, nós, eu e o Fábio, nós somos membros sócios lá do Clex Club, do Flávio Augusto e do J.J. do Caio Carneiro. Lá, eu sei que tem os três, sei que tem o Flávio Augusto, do J.J. do Caio Carneiro, mas eu sei o nome de todos da equipe, eu sei o nome do segurança, eu sei o nome da pessoa que vende, da pessoa que organiza e eu trato todo mundo muito bem. Quando eu trato todo mundo muito bem, de forma que eu gosto, de forma intencional, eu sei que essas pessoas também vão falar de mim muito bem. Vira sua marca pessoal. Vira sua marca pessoal e as pessoas vão falar de mim para eles e eu fico mais forte. E não só para tratar todos bem, por promover, eu sou o número um em indicações, tem quase 200 empresários, 200 empresários multimilionários ali que podem trazer pessoas, eu trouxe de 27 indicações, 15 fecharam, 15 fecharam, o segundo lugar fechou 5. eu ganhei um relógio de 35 mil reais deles como símbolo do reconhecimento, apareci para eles e assim, e tudo isso, quando eu fui pegar o microfone para fazer o discurso, a primeira das pessoas que eu agradeci foi a equipe. Legal. Isso é networking, isso é networking, você tem que saber como você ser influente no ambiente. E não é interesse, é intencionalidade. Intencionalidade. É por isso que eu falo, primeiro você se torna interessado pela pessoa, depois interessante e nunca interesseiro. Você quer ser interessado por alguém, o networking mais fácil, mais barato de você fazer é você dar atenção. Se você dá atenção para uma pessoa, a pessoa se sente muito especial. Por exemplo, eu adoro fazer networking em academia. Eu tinha aquele pensamento antigo, antes de ir para essa academia que eu estou hoje, eu falava, pô, eu gosto de academia, mas por que eu vou pagar 400 reais por mês se eu posso pagar uma de 80 com os pesos tudo enferrujado, mas tem os mesmos aparelhos só tomar uma antitetânica que está tudo certo. Falei, não, posso pô, por que eu vou pagar? Eu vou prestar aqui uma barata. Olha que pensamento medíocre. Aí quando eu fui para mais cara, eu percebi que lá era um ambiente que eu relacionava e que eu gerava negócio. Hoje, sei lá, deve ter de mensalidade ali que pagam para o será que entre torno de 30 a 40 mil reais todos os meses que a gente recebe e eu pago 400. Então, sabe? E essas coisas, você tem que estar ligado. O network, você está ligado o tempo todo. Na academia, lógico, eu não chego do lado do cara que está fazendo supino e falo, e aí, entregou seu imposto de renda? Pô, mano. Lógico que não, né? Porra, eu não sou esse imbecil, mas o que eu faço? Atenção, nome, pergunto nome. E a academia é muito bom para você se relacionar, porque todo dia ou quase todo dia a pessoa está ali, normalmente no seu horário, normalmente treinando com você. Reveza. Reveza. Revezamento já, já arrumei história para revezamento para caramba. Eu lembro que uma vez eu estava, tinha acabado, tinha acabado de treinar, acabado de me trocar, eu queria muito fechar um contrato com um cara lá da academia, aí eu tinha acabado de treinar, aí eu cheguei no estacionamento, aí eu vi o carro do cara pelo tempo manobrista, assim, fulano de tal, tá aí? Aí ele falou, ele acabou de chegar. Eu falei, puta, já tinha acabado de treinar, tinha tomado banho, voltei para o vestiário, me troquei de novo, sorte que eu tinha uma roupa e fui treinar com o cara. E eu revezei os mesmos aparelhos, eu falei, cara, que coincidência, nosso treino está igualzinho. Aí conversando com o cara, tal, não sei o que, consegui fechar o negócio com o cara. E outra história de network que eu gosto muito de contar, que é bem legal, e para a galera entender, porque todo ambiente é um ambiente de oportunidade. Você entendeu isso, você foi intencional, você percebeu que você vai jogar um jogo diferente, que é, uma vez eu estava, saí para um restaurante com a minha esposa, restaurante da Zona Sul, restaurante legal, chique. Parei o meu carro, aí cheguei no restaurante, falei, amor, hoje a gente vai fazer a noite do chama. Eu e ela, tal, subi as escadas. Quando eu sentei a mesa, assim, eu sentei a mesa, comecei a pegar o cadáver, quando eu peguei o cadáver, o manobrista começou a vir na minha direção. Aí ele parou do meu lado e falou assim, senhor, eu bati no seu carro. Aí eu, oi? Aí ele falou, senhor, eu bati no seu carro. Aí eu falei, nossa, mas por que? Ele falou, então, desculpa, a gente vai se responsabilizar, mas eu bati no seu carro, no carro de uma outra pessoa e essa pessoa quer falar com você. Nessa hora, mantive a calma, normalmente as pessoas ficam bravas, ficam putas, xinga. Falei, não, tranquilo, eu cheguei para a minha esposa e falei assim, amor, vou lá resolver, fica aí, vou lá resolver. Aí era um restaurante de dois andares, eu comecei a descer a escada e a pessoa que ia falar comigo ficou me esperando. Aí estava parada assim, parecia uma estátua de cera, um cara assim, parecia o Gaston ali da Bela e a Fera para levar uma estátua de cera assim. Porra, cara, emperequetado assim, aí eu fui chegando próximo, o cara está parecendo uma estátua de cera, aí eu comecei a chegar perto, o botox do cara estava estalando na testa, o cara esticado para o cara. Aí eu cheguei para falar com o cara, cara, com licença, desculpa atrapalhar o seu belo jantar, mas aconteceu um incidente, o manobrista bateu o carro no meu carro, tal, tal, aí eu falei assim, peraí, lugar legal, boneco de cera, botox na testa, cara educado, pode ser alguma coisa, pode ser alguma oportunidade. Eu falei, não, beleza, vamos lá resolver então, vamos lá fora. Aí eu cheguei lá fora, quando eu fui ver o carro, naquela época eu tinha um carro de luxo que não tinha muito em São Paulo, e o carro do cara era exatamente igual o meu carro, só de uma outra cor. Então o manobrista bateu o meu carro no carro dele, aí eu falei, putz, peraí, lugar legal, príncipe Charles ali me esperando, botox na testa, cara educado, carro legal, deve ser alguma oportunidade. Aí eu não sei o que me deu, eu falei uma besteira, mas funcionou, eu falei, na hora eu falei assim, fica tranquilo, porra, sou contador, sou advogado, sou empresário, já resolvi isso várias vezes. Aí eu pensei, pô, já resolvi isso várias vezes, quer dizer que eu já bati o carro várias vezes. Mas eu falei isso para o cara, aí o cara falou, não, tudo bem, eu falei, me passa o telefone, seu telefone, que eu vou resolver, pode deixar comigo, eu vou resolver com eles, vai ficar tudo certo. Aí ele falou, pois não. Falei, anotei o número, falei, qual é o seu nome? Aí ele pegou e meteu uma sequência de uns cinco sobrenomes. Eu falei, meu, é Dom Pedro I essa porra. Aí eu falei, caraca, mano, o que é esse cara? Ninguém fala tanto sobrenome assim, o cara tem que ser importante. Beleza, o que aconteceu? Eu peguei, peguei o contato, resolvi com o manobrista, voltei, jantei com a minha esposa, não deixei que nada me abalasse, resolvi com o manobrista, tal, resolveu o carro, chamei um dia o cara para ir no escritório, o cara conheceu o escritório, e ele é embaixador e diretor do Mercosul, de uma das marcas mais famosas da Europa. Ele tinha várias empresas, e fechei o negócio com ele. Qual que é o grande insight? Primeiro você está atento às oportunidades, depois não importa o que acontece, importa como você reage frente às situações. Então, de uma batida de carro, eu transformei em um fechamento de um negócio. Então, esse cara hoje é meu contato, é meu amigo, eu conto essa história muito, virou um storytelling, inclusive para as pessoas da minha empresa, ou seja, o cara está ligado o tempo todo, mas essa é a grande sacada do network. Networks tem que fazer a todo momento, esse é o grande insight. Lógico, as pessoas que estão escutando a gente, não vai falar assim, pô, já entendi, pegou o carro e vai bater no primeiro que aparecer. Pô, tem um carrão batendo nele, não é para fazer isso, galera. A Porsche, vai bater essa Porsche aqui. Mas, putz, cara, foi muito legal essa história, porque, porque rendeu bastante, rendeu bastante. Então, assim, o networking, eu falo, qual que é o melhor lugar, Johnny, para fazer network? Na sua cabeça. Por quê? Porque se você não entender, que tem que começar na sua cabeça, a fazer network, para depois você entender, que tem que ser intencional, que tem que agregar valor, que tem que dar atenção para a pessoa, que tem que separar intencionalmente o momento da sua semana, do seu mês, para fazer isso de forma intencional. Tem que ser intencional. E, quando é intencional, não é só você que tem que entender. As pessoas ao seu redor têm que entender. Quantas mulheres, às vezes, precisam fazer network e o marido não entende? Quantos caras também precisam fazer network e a família não entende que ele está, aquele momento, precisando fazer network? Ah, não, pô, mas ele está jogando bola, ele está jogando beat tênis, ah, ele está lá no jantar, pô, cara, ele precisa disso para crescer, precisa fazer, precisa ter esse tempo. Então, quando você entende que a parada é intencional, e o jogo que você quer jogar, irmão, não tem ninguém que te para. Que pancada. E olha o poder da influência dele. O Johnny fechou 15 contratos que ele entregou lá para o Clex Club, e é 310 mil o ticket de um Clex Club. Então, olha o poder da influência. Foi qualquer indicação, foi só pesado. Inclusive, a gente foi uma das indicações do Johnny, e por isso que a gente teve carta aberta para entrar no Clex. A indicação do Johnny, fechou. Eu agradeço essa confiança, e muitos falaram, porque às vezes é muito mais sobre você que indicou, do que sobre o próprio clube. Lógico, o clube é muito bom, mas as pessoas que estão ali, se a gente pegar esse ticket, vezes 15 pessoas que pagaram, elas confiaram para pagar para estar ali, porque eu falei assim, é bom. Então, eu fiquei muito feliz com o reconhecimento. O relógio, eu até brinco com as pessoas, falam assim, para você é um relógio? Para você é um relógio? Para mim não, para mim é o símbolo do primeiro lugar, do campeão. Porque eu lembro no meu discurso, às vezes o Fábio viu, no meu discurso eu agradeci, primeira coisa, o time. Eu cheguei e falei assim, obrigado para o time do Clex, que está sempre apoiando, conheço todos, gosto muito de todos. Depois agradeci eles, falei do ecossistema, mas no final tive que deixar a minha provocação de competidor, porque eu sei que ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Então, eu sou muito competitivo, e isso é uma habilidade que normalmente pessoas de alta performance como vocês, como todos esses que você citou tem, competição, e aí no final do discurso eu falei assim, olha, eu acredito muito no poder desse ecossistema, eu indiquei 27, fecharam 15, e eu desafio qualquer um aqui me passar, porque eu vou continuar em primeiro lugar. Entreguei o microfone. Caramba! Aí eu ganhei um relógio da Bugari de 35 mil reais, aí o Caio Carneiro falou assim, nossa, Johnny, se eu soubesse que tinha esse final, eu te dava um Rolex, bom demais. Caio, o vendedor também? Então, não tem jeito. Caio nem gosta disso. Lucão, põe aqui o Instagram do Johnny na tela, então vocês já viram que tem que seguir o Johnny, para você que trabalha no mercado financeiro, ele vai trazer muitos insights para você no dia a dia, de influência, network, tudo que a gente falou aqui não é para o empresário somente, é para a sua vida, é para o seu dia a dia. Então, segue ele que ele traz muito insight, traz muita coisa bacana, e você vai ver um cara de alta performance diariamente. Então, é muito bacana. O YouTube também do Johnny, então já está começando a postar mais conteúdo, vai investir bastante. Vou investir bastante esse ano em conteúdo. Já segue o, que aí você consegue ter uma rotina maior, consegue mostrar um pouco mais os bastidores do Johnny aqui. Aliás, vai ser o vídeo no YouTube da Amibank, a gente conhecendo aqui na Amibank também. Vai vir coisa legal aí. E também você que está olhando para a contabilidade, eu indico de olho fechal também a Serac, então já pode seguir Serac, Serac para mim é a grande referência, para mim é o melhor do mercado. Obrigado, irmão. Um dos que a gente indicou foi o próprio Renato Cariani, o Renato Cariani um mês depois falou para mim, pô, a melhor coisa que você fez para mim. Ele criou até uma frase, ele falou assim, o único arrependimento que eu tenho é não ter te conhecido antes. Então ele pirou assim, ele pirou, falou, putz, agradeceu demais, por isso que eu indico de olho fechado, então você que precisa de um contador, de uma contabilidade, Serac, já segue aí que eu indico demais. Fechado? Muito bom. E você que é empreendedor também tem o Fire Club, que aí é a comunidade, a mentoria, que eu estou lá também, então se você quiser ter contato comigo, com o Johnny, com grupos de mais de 100 empresários de alta performance, uma comunidade muito forte, e tem como sócio também, o Joel, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto, estou lá falando ali um pouco. Exatamente. Muito bom. Cada um ali. Muito bom, então parceria forte. Johnny, obrigado demais. Obrigado, irmão. Obrigado ao convite. Metralhadora de conteúdo aqui, é prática. Madruga já escreveu o livro aqui, já vai te mostrar, já vai lançar como Ghostwriter. E sabe o que é legal? Essa metralhadora que vocês falam de conteúdo, é o que eu falo, não tem uma bala de praia, não tem nada que vai fazer você prosperar de uma forma rápida e sem dor, sem desafio. Só que a gente precisa parar e pensar, a gente precisa admirar mais pessoas que estão na nossa frente. Eu falo assim, quem admira, mira. Quem se compara, para. Você precisa admirar pessoas que estão na sua frente. A partir do momento que você reconhece isso, você aplica o que essas pessoas estão falando, que são o quem da sua vida, que são as estrelas da sua vida, você tem resultado. Muito bom. Fechando com chave de ouro. Perfeito. Curtiu, Madruga? Muito. Obrigado. Está aqui. Obrigado, Johnny. Obrigado, Fabião. Obrigado pelo convite. Estamos juntos e chama. Estamos juntos. Chama. É o chama. É o chama. O poder do chama. Lucão, curtiu? Um dos melhores aqui, com certeza. É, que está aqui, Renanzão. Aprendeu muito? Com certeza. Só bom. Bora. Obrigado, você que assistiu todo o podcast. A gente se vê no próximo episódio. Estamos juntos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.